Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Call of Dragons. E no vídeo de hoje, vamos mostrar aqui um pouquinho da evolução da conta. Já liberamos a nossa primeira Tier 4, então, se você tá curioso, assiste o vídeo até o final pra ficar por dentro de tudo. Não se esquece também de já me ajudar aí, deixando aquele like maroto, que ajuda demais ao vídeo ser sugerido pra mais pessoas. Comenta aí embaixo o que é que você achou e como que tá o desenvolvimento da sua conta e bora lá comigo pra mais um vídeo. Seguinte, rapaziada. Bom, o canal tava um tempinho aí já sem vídeo de Call of Dragons, né? Isso porque eu estava em guerra no Rise of Kingdoms e, cara, a guerra demorou muito, muito, muito mesmo. Mas, hoje, meio que já tá estabilizado, então, vamos voltar ativo aí nos vídeos de Rise of Kingdoms ou nos vídeos de Call of Dragons. Então, já deixa aí nos comentários também quais são os vídeos, os assuntos que vocês querem ver aqui no canal. Porque a sugestão de vocês é uma ordem, então, a gente vem e grava aqui, beleza? Mas, hoje, o vídeo vai ser mostrando o desenvolvimento da conta aqui no Call of Dragons, beleza? Deixa eu aproveitar aqui o momento e já soltar uma Elianazinha aqui pra gente ir evoluindo ela, né? Como eu já falei em alguns vídeos, a Eliana é um dos heróis mais fortes aí do Call of Dragons, beleza? Tá muito longe essas cidades, cara. Vou mandar mesmo assim. Mando pra lá, depois eu deixo por lá mesmo. Beleza. Então, vamos lá. Poder. Eu tô com 4.7 praticamente de poder. 4.7 milhões de poder, ok? Já era pra mim estar perto dos 5, já era pra mim estar perto dos 5, mas como eu falei pra vocês, esse início de janeiro foi um mês que eu fiquei muito inativo, né? Foram dias que eu fiquei muito inativo por conta das guerras e de outros afazeres aí também no dia a dia, fechado? Mas isso aqui já era pra estar nos 5 milhões. Bom, eu tô feliz porque eu consegui atingir aí a Tier 4 antes dos 39 dias de conta. Na minha conta antiga, pra quem não lembra, eu também fiz um vídeo de quando eu liberei a Tier 4. E a Tier 4 eu liberei lá com 39 dias. Aqui eu liberei com 37, eu fui 38 dias, alguma coisa assim. Então, eu consegui aí um avanço, né? Eu desenvolvi essa conta melhor do que a conta antiga. E isso pra mim foi legal, fiquei feliz com isso, de conseguir ter esse desenvolvimento aí rápido na conta, né? Mais rápido do que a última vez, pelo menos, ok? Outra coisa, as políticas eu consegui já desenvolver bastante. Como eu já tinha falado no guia sobre políticas, a expansão militar é uma das minhas prioridades. Então, eu já coloquei toda a parte de expansão militar no nível máximo, ok? Agora, como provavelmente a gente vai ter bastante guerra nas próximas zonas, né? Que é justamente a disputa do território ali pelo dragão. Então, eu vou começar a evoluir as minhas políticas do hospital, de LX, de produção de LX, de aumento na velocidade de recuperação dos LX. Então, eu vou começar aí a aumentar essas políticas. Consequentemente, elas também vão me pedir algumas políticas econômicas. Por exemplo, suprimentos médicos aqui já tá me pedindo essas anteriores no nível 8. Que são tecnologias econômicas, né? Vão melhorar aí o meu desempenho nos obscuros, coletando recursos, etc. Então, uma coisa vai levar à outra, tá? Fazendo essas pesquisas dos hospitais do LX, elas vão também desenvolver a parte econômica aí da minha conta. E é uma coisa boa, beleza? Mas, primeiro, o meu foco foi justamente nas políticas militares, beleza? Sobre as pesquisas. Bom, aqui nas pesquisas, como eu falei pra vocês, eu tô começando agora a liberar as tropas Tier 4. Então, eu liberei os magos. Tô liberando agora os espadachins. Depois vai ser balista. Depois, cavalaria. E, por último, o celestial. Beleza? As pesquisas anteriores, elas não estão, assim, muito desenvolvidas, como vocês podem ver, né? As militares, pelo menos. Então, aqui eu evoluí ao máximo o ataque de longo alcance, a proteção de longo alcance, porque a conta é focada nas marchas de longo alcance, como magos e voadores. Fechado? Desenvolvi um pouco também corpo a corpo, mas não tá no máximo, porque quando foi chegando aqui pra evoluir no máximo, eu já tava com a Prefeitura 21. Então, eu fui correr atrás aqui das pesquisas que são pré-requisitos das T4, beleza? Que é justamente estratégias de ataque e coleta de informação. Então, eu já fico uma dica aí pra vocês. Quando estiverem perto de desbloquear as unidades T4, corre pra fazer essas duas pesquisas aqui no nível 5, porque elas são pré-requisitos pra você evoluir descobrindo caminhos. Pra você colocar Descobrindo Caminhos no nível 5, você vai precisar dessas outras duas aqui. E aí, você consegue liberar as T4 quando tiver com essas três pesquisas no nível 5. Já fica essa dica aí pra vocês. Se você ainda não tá com elas no nível 5, corre pra colocar. Aqui nas pesquisas econômicas, eu consegui desenvolver bem. A parte de coleta ou de produção de recurso dentro da cidade, eu não foquei tanto, tá? Não que não seja importante, mas pra minha conta, no estado atual, eu não foquei tanto. Arquitetura. Tá no nível 8 ainda. Confesso que já era pra tá no 10. Mas vacilo meu, eu deixei passar e esqueci um pouco da arquitetura aqui, das tecnologias econômicas. Erudição 2, ela tá sendo evoluída agora, beleza? Também por um vacilo meu, eu acabei esquecendo totalmente dessas duas pesquisas, que são pesquisas importantíssimas. Uma, que vai aumentar a velocidade de pesquisa aí da construção, faculdade da ordem. Que ela evolui em paralelo à prefeitura, né? Ao salão principal. E arquitetura, que também vai melhorar a velocidade de construção da cidade como um todo, né? De todos os pontos ali de construção, ela vai tá melhorando a minha velocidade. Ou seja, eu vou gastar menos aceleração de construção, beleza? Então, essas duas pesquisas aqui, elas são muito importantes pra conta. Sobre os comandantes. Bom, aqui nos comandantes, a gente conseguiu desenvolver bem. Eu tô gostando. A gente tá com o Valdir no nível 60 já, beleza? Há muitos heróis épicos no nível 50, 50 mais. Então, a gente tem a Gwendolyn, a gente tem a Liana, a gente tem o Ateus. A Pan, que ela tá sendo pada só pelas coletas de recurso. Tem o Craig, que também tá sendo pado. Alguns lendários, como o Vellin, como o Gaword e como também a Theia. Então, a gente tá conseguindo aí desenvolver bem a conta no quesito comandantes. A gente tá conseguindo evoluir bem aí os heróis. E isso é algo bom, beleza? Próximo herói que a gente vai focar aqui na conta, depois do Valdir, é o Ateus. Por quê? O Ateus, ele é um épico muito bom, mas ele precisa estar maximizado pra ter o seu potencial atingido. Porque a espertais dele é muito forte pra cura. O Ateus, ele digamos que seja... Ele digamos não, ele é uma marcha tanque. Por quê? Porque você vai utilizar o Ateus com a Theia. A Theia tem um fator de escudo fenomenal e o Ateus vai estar trazendo aí pra essa dupla a cura. Então, você junta cura com escudo, que são dois fatores de resistência muito grandes aqui no Call of Dragons. E aí, em paralelo a isso, você consegue potencializar esse fator de cura, por exemplo, com alguns artefatos. Então, se a gente vem aqui nos artefatos, a gente tem Lágrima de Arbon. O Lágrima de Arbon, ele vai me permitir curar unidades levemente feridas uma vez a cada dois segundos, tá? Não só pra mim, mas até quatro legiões aliadas que estiverem numa área circular. Então, eu e mais quatro legiões aliadas. E o fator de cura é alto. Quando junta esse artefato com a espertais do Ateus, com o escudo da Theia, essa dupla, ela fica com uma resistência absurda. E por que que isso é bom, né? Bom, tem maior durabilidade no campo de batalha. E aqui no Call of Dragons, a gente tem a questão da energia. Toda vez que você sai da cidade pra atacar alguém, você gasta energia. Você tem ali 100 pontos de energia. Então, essa durabilidade no campo de batalha vai permitir que a dupla Ateus e Theia saia menos vezes. Eles vão demorar mais pra voltar pra cidade e sair novamente. Ou seja, o gasto de energia dessa dupla é bem reduzido. Beleza? Então, por isso que eu tô focando aqui no Ateus e na Theia, né? Por esses e outros motivos, né? Talvez tenham outros motivos mais importantes que eu não reconheço, né? Mas que a galera sabe e eu tô focando indiretamente neles mesmo assim. Mas, enfim. É uma dupla que eu gostei bastante. Ateus e Theia. Tem uma liberdade absurda no território. Opa, deixa eu parar aqui a pan. Deixa eu colocar mais um aliena aqui. Lancei. Tem mais gente aqui lançando. E, rapaz, vão zerar uma cidade? Tô louco. Ah, vou mandar a pan recuar, né? Não, deixa ela lá. Não sei se vão lançar ainda. Deixa ela lá. Ah, bom. Então, até esqueci o que a gente tava falando aqui. Ah, eu tava falando em como o Ateus, né? As unidades voadoras, elas têm liberdade pelo território, né? Pode parecer algo besta, cara. Mas, se liga só nessa velocidade. Repara só nessa velocidade, rapaziada. Eu vou colocar aqui o Ateus pra vir pra outro lado do rio. Olha só. 40 segundos ele vai passar por cima da montanha. Ele vai passar por cima do rio. Beleza? Se eu coloco uma outra marcha aqui. Vamos colocar a marcha mais rápida, que é a cavalaria. Repara que a cavalaria demora 1 minuto e 50. E ela não tem a mesma liberdade que é de passar por montanha, de passar por rio. Enfim, né? Eu gostei muito, muito, muito dos voadores por essa liberdade no mapa. Liberdade no território. Você pode atacar o inimigo de diversas formas. Então, assim, vou focar neles e eu recomendo também. Eu acho que é uma boa todo mundo focar. Porque depois do Valdir, né? Pra quem focou no Valdir, você tem quem? Você tem a Gwynwyn. Beleza, mas quem você vai colocar a Gwynwyn? O Kreg é ruim. Então, você tem que colocar um lendário. Um lendário com a Gwynwyn. Ou o... Cadê? Ou o Nico, né? Ou a Kinnara. Então, você só pode colocar ela com algum dos lendários. E não pode colocar com o Epico. Então, no início de jogo, você vai ter essa barreira aí, né? Se você for focar na Eliana, você também precisa colocar ela junto com o Tanque. Tipo o Gaword. Né? Porque se você colocar, por exemplo, com o Bacá. Vai ficar uma marcha razoavelmente Tanque por conta da Eliana. Mas não é uma dupla muito boa, né? O Bacá não é um comandante tão bom assim. Um herói tão bom assim. Então, eu recomendo o Ateus. Ele é muito específico pra Theia. Isso sim. Concordo. Muito específico pra Theia. Porém, é uma dupla quase que perfeita, né? Eles dois juntos formam uma dupla quase que perfeita. Então, você vai ter aí bons resultados com esses dois heróis. Beleza? Bom, eu acho que eu falei tudo aqui na conta. Falei tudo na conta. Quando eu mostrei o desenvolvimento da aliança, né? Da Losing Dogs. Cara, aconteceu muitas coisas na Losing Dogs nesses últimos dias. Muitas coisas. Beleza? Como, por exemplo, o Cortez, ele se afastou da liderança. Beleza? Mas o projeto não acabou. A galera que tava de oficial. A galera que tava como backup ali na liderança. Eles tomaram a frente. Tomaram o projeto. Não que tomaram de tipo arrancar do Cortez. Não é isso que eu tô falando. Eles tomaram pra si a responsabilidade do projeto. Beleza? E tão aí levando o projeto à frente. Então, a Losing Dogs ainda tá se mantendo aqui no servidor. A gente tá atualmente com 645 milhões de poder. A gente já não é mais a top 1 em poder no reino. Tá bom? Se eu mostrar aqui pra vocês. Tem a BFP que tá com 809 milhões. Eles tão em outra região. Mas, possivelmente, vai ser a luta final aqui do servidor. A gente contra a BFP. A parada da BFP é que eles têm outros aliados, né? Eles têm a Pro, BFO, BFP, BFB. A gente tem a LDB e a LDA. Mas eu confesso que a LDB e a LDA, ela deu uma estagnada. Eu gostaria de ver, né? Pro desempenho geral do projeto. Pra poder enfrentar as outras alianças do servidor. Um desenvolvimento maior dessas alianças secundárias. Ou uma diplomacia maior tentando fazer diplomacia aí com outras alianças. Pra ajudarem a gente nessa guerra final. Já que a BFP vai ter uma ajuda muito grande, né? A BFP vai ter uma ajuda muito grande já da Pro aqui, da Prometeus. Então, eu acho que a gente deveria aí também fazer diplomacia pra conseguir essa ajuda. Porque, ao que parece, a BFP conseguiu a diplomacia, conseguiu a assistência da maioria das alianças do servidor. E a gente ficou sem nenhuma. A gente ficou só com as alianças do projeto. Eu não sei até que ponto isso é bom pra gente, beleza? Que pode prejudicar um pouquinho, pode dificultar aí na guerra final. Mas, vamos que vamos. Mas, galera, esse é o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Tamo junto. E até o próximo vídeo de Call of Dragons. Valeu! E até o próximo vídeo de Call of Dragons. E até o próximo vídeo de Call of Dragons.